Olá, boa tarde a todos. Agora são 16 horas e 53 minutos do dia 23 do 8 de 2013. Vou começar aqui minhas análises, pedindo como sempre para vocês aí se inscreverem aí no canal no YouTube, aí embaixo, mais ou menos nesta região aqui onde está apontando essa setinha. Tem aí um botãozinho para vocês se inscreverem e receberem aí os e-mails de notificação cada vez que eu postar um vídeo. Aí depois vocês vão poder assistir o vídeo quando for mais conveniente a vocês, tá? Na hora e dia que for melhor a vocês aí. Eu recomendo assistir antes de chegar amanhã a abertura da bolsa, claro, para ter uma noção aí do que eu estou falando. Muito bem, contatos comigo aqui em onda3trader.com, podem escrever para mim aí, perguntar o que quiserem, terei prazer em responder. Se eu não souber, eu não vou poder, mas infelizmente, mas se eu estou sabendo, eu vou ajudar vocês aí, tá? Podendo. Também em onda3trader aí no Skype, tá? Vocês vão me encontrar aí em onda3trader.com, podem perguntar, podem falar aí convosco comigo no Skype, ok? Que eu respondo para vocês aí durante o pregão, se eu estiver aqui na frente do computador, né? Caso contrário, fica um pouquinho mais difícil, né? Por telepatia ainda não dá. Muito bem, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo lá fora. Mas antes, vou começar aqui com vocês o seguinte, olha, hoje foi um dia, alguns papéis baixaram, óbvio, e outros subiram, né? Daqueles que a gente está acostumado a analisar, por exemplo, Fibria, FIBR3 caiu, Marfrig caiu, Susbi caiu, CSNA caiu, GGBR caiu, JBSS caiu, o ZIN5, não estou vendo aqui, estou vendo o ZIN3, aqui estou procurando a 5, não vi, Elet6 caiu, Vale5, estava aqui, agora não está mais, só está Vale3, está aqui, Vale5 caiu, Klabin caiu. A cabinha a gente não vê sempre, né? Mas em compensação as altas foram Gafisa, PDG, BTOW, AGX, HGTX, BISA, BVMF, MMX, às vezes a gente vê, LLX subiu também de novo, IPE, Hipermarca subiu, Itaúsa subiu, BBDC4 Bradesco subiu, Cirela subiu, tá? Com altas expressivas, aí eu diria, tá? Então foi um dia mais positivo aí para nós, né? No caso, do que negativo. Então vamos ver o que está acontecendo aí no mercado externo, primeiramente, como eu sempre faço, aqui Dow Jones está tentando uma recuperação, como ontem eu falei que talvez fosse já uma possível tentativa de recuperação aí, está se confirmando isso, não fez nova mínima e fez nova máxima em relação à vela anterior aqui no Dow. Quer dizer o quê? Que a força compradora resolveu reaparecer aí, mas por enquanto ainda não dá para ter absoluta certeza que vai subir até o céu. O que está me mostrando aqui é que está perdendo força essa queda, eu tenho outros indicadores aí que estão me dizendo isso, mas não vou entrar em detalhes aqui, mas pode ser, o preço é que manda. Se o preço amanhã resolver abrir para baixo e cair e vir buscar 305 direto, pode acontecer, tá? Então cuidado, mas se eu estivesse operando Dow Jones, o que eu teria feito, eu já falei para vocês, eu teria saído nesta linha azul aqui, né? E se eu não tivesse essa linha azul aqui, porque é só aquele indicador que me dizia, o meu stop estaria aqui embaixo, eu não teria sido stopado ainda, tá? Agora, neste caso, o que eu poderia fazer? Poderia ter comprado nessa máxima dessa vela aqui com stop aqui embaixo, tá? Se eu fosse entrar posicionado aí na compra. Eu faria, não sei se eu faria, porque ainda está abaixo da 72, tá? Então eu teria um pouco de cuidado aí. Então atenção vocês aí que se baseiam neste mercado para olhar o nosso, que não está tendo muita correspondência também, para ser muito sincero com vocês, né? Aqui subiu desde novembro de 2012 e o nosso mercado só caiu desde dezembro, desde janeiro de 2013, né? Então quase um ano de subida aqui e quase um ano de queda no nosso mercado. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo no nosso mercado agora. Aqui está o gráfico do Dow, o índice futuro, né? Deixa eu colocar aqui que eu estou preferindo o Windfoot, não sei porque está aparecendo esse aí. Não mudou nada, o que que acontece? Só um segundo, pessoal. Windfoot. Falei errado, né? Wind não vai dar mesmo. Está aí, o Windfoot está se recuperando dessa escorregadinha que deu aqui, veio bater na média de 16, como tinha feito aqui, podia ter vindo para baixo, não veio. Está se recuperando. De corpo, não de alma, né? De corpo já fez nova máxima em relação a esse topo aqui, mas de alma não, né? Ou seja, de sombra não, né? Aqui a máxima foi 51,685, aqui a máxima foi 51,680. Faltou 10 pontos aí para superar aqui o 685 desta vela. Então ainda não conseguiu, mas o que está me mostrando é que pode sim buscar a 305, como eu vinha falando, tá? Então o que aconteceu com a gente aí foi o seguinte, olha. Entrada nesta região, foi subindo, escorregou aqui, voltou a subir, realizamos 50% aqui, na 72, na média de 72, que é essa aqui. E colocamos o stop aqui embaixo, tá? Nesta região aqui, tá? Próximo dos 46 mil pontos aí, um pouquinho acima, né? E agora, pessoal? Bom, agora está querendo ir buscar a 305 aqui em cima, tá? A 305 vai estar em 56 mil pontos? Não, a 305 vai caindo aqui lentamente, enquanto o preço vai subindo. Então eu diria que 54,800, talvez 55 mil pontos, não sei, tá? Mas é isso, eu acho que está caminhando para lá, tá? Então, se eu tivesse me posicionado aí, o que eu deveria fazer? Manter meu stop aqui embaixo é o mais certo, tá? Mas, eu realizei 50% aqui. Vamos dizer que eu tivesse aí, 15 milíndices, tá? Arredondando aí. Realizei aqui, não dá para fazer 7,5, né? 7 ou 8, tá? O restante eu dividiria entre essas três posições aqui, aqui e aqui, tá? Porque se voltar aqui, me pega um pouquinho. Se continuar subindo, subo junto. Se voltar mais um pouquinho, vou continuar subindo também. E se vier me stopar aqui, paciência aí, vou com um novo ponto de entrada, tá? Não perco mais, vou sair feliz, porque só aqui já deu aí para a gente aproximadamente uns 4.600 pontos, né? Se for buscar lá em cima, vai ser ótimo, né? Muito bem, o semanal dele que está me indicando, vamos ver aqui o semanal, superou aqui a média de 16 e a média de 17, que passa bem rente aqui, para quem gosta da de 17, eu gosto mais de trabalhar com a 72 e a 305, são as minhas médias principais de referência aí para mim. E aqui eu tenho a de 16 e a de 4 períodos, que é uma bem curta, só para acompanhar o preço aí, tá? Está me dizendo que pode sim vir buscar aqui os 56 e 759 pelo semanal e no diário, os 56, vamos dizer 55 mil pontos, 54 e 800 aí, porque quando chegar lá, essa média vai estar um pouquinho mais baixa, né? Então tá bom, pessoal, vamos ver aí os nossos papéis. Eu vou começar hoje aqui falando para vocês da BTOW3, tá? É importante porque é um papel que tem uma lucratividade muito grande aí, 60% na média, tá? Peguei um pouquinho acima ali, mas aqui, por exemplo, 60% aqui, porque a média entre esta realização aqui e esta realização aqui. Realizou 50% aqui e realizou mais 50% aqui, ou aqui, tanto faz, tá? Então esta média entre, esses valores médios entre esta média de 72 períodos e esta de 305, ficaria mais ou menos por aqui, tá? Então se você puxar lá do pontinho de entrada para cá, você vai ver que deu aí quase 60%, olha lá, 60% em cima, vai, de lucratividade. Muito bem, aí o que acontecia? Ah, mas realizei aqui e está voltando a subir. Muito bem, o que eu falava para vocês era o seguinte, comprem a partir daqui com o stop aqui embaixo, certo? Muito bem, o que aconteceu? Começou a subir e eu já falava, coloquem o stop já no preço de custo, tá? Aliás, a compra foi aqui, não foi ali, né? Deixa eu apagar porque está errado. Coloquem o stop já no preço de custo, né? Então, para quem colocou o stop no preço de custo, foi estopado aqui, né? E o que aconteceu? Começou a subir novamente. Então, pessoal, dava para ter feito o seguinte, olha. Dava para ter, vocês viram que não fez uma nova mínima aqui, então dava para colocar um stop aqui, tá? Fazer uma nova entrada aqui nessa máxima desta vela aqui de baixo. E continuar subindo com ela, e foi o que eu fiz, tá? Eu entrei aqui novamente e estou subindo junto aí, tá? Amanhã, hoje ainda não, mas amanhã, continuou subindo, eu já vou passar meu stop para o preço de custo, não perco mais. Não vou ficar esperando, não vou marcar uma bobeira aí, esse negócio volta e me pega, tá? Então, esse 60% que foi ganho aqui, nesse trade até aqui, a gente não perde mais. Se continuar subindo, subir mais 20, 30, 40, 60, 100, não sei, a gente vai junto, tá? É isso aí. Bom, então, eu queria explicar isso para vocês aí da BTW3, tá? Vamos dar uma olhadinha então nos papéis que a gente está habituado. A LLL3 está tentando uma reação aqui, estava em uma região de suporte, eu tentei, vou tentar de novo hoje, tá? Ontem eu tentei mudar a cor disso aqui, para vocês verem aí o fundo, cor de fundo, vamos colocar uma cor forte aí para ver se dá para aparecer agora, tá? Vamos lá. Não, não aparece, não sei o que acontece aí, tá? Então aqui, mas vocês estão vendo aqui, é um retângulo que eu tinha traçado aí, colhi aqui um pouquinho já. Desde lá de trás, é um suporte para ela e ela veio respeitando esse suporte aqui todo esse tempo e agora resolveu tomar um impulsinho aí. Mas já tem aqui a média de 72,35, então não sei se vale a pena entrar aí, está numa espécie de lateralização aqui nesta região, tá? Vocês podem ver aí, tracei aí mais ou menos para vocês. Então, eu acho que eu esperaria passar daqui para cima, para tentar alguma coisa, tá? Se bem que aí o stop fica um pouco longo, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? Mas quem entrou por aqui não errou, stop aqui embaixo, amanhã ou depois bateu aqui, realiza 50%, já passa o stop por preço de custo, não perde mais, tá? Agora, quem entrou aqui atrás, tá? Foi uma outra entrada que teve aí, realizou aqui 50%, uma média aí de 8%. Restante da posição, o preço de custo já foi estopado, então tem que aguardar uma nova oportunidade aí nela, tá? BB-AS3. BB-AS3 também batendo cabeça ali na região da 72 e 305. A 305 está bem na horizontal aqui, né? A 72 agora também vinha caindo, então quer dizer que deixou de cair, né? Está andando de lado aí os preços também, né? Então, batendo cabeça ali e volta, bate a cabeça e volta. Quem entrou por aqui, nesta região, fez certinho, realizou 50% aí, teve várias chances de realizar 50% aí. Restante da posição que eu diria é aqui embaixo agora, tá? E aguardar aí para ver se rompe isso aqui definitivamente e vai buscar lá os R$ 26, R$ 27. BB-DC4. BB-DC4 é o mesmo caso, tá? Só que BB-DC4, a realização foi aqui, né? Quem não realizou aqui, que chegou próximo, realizou aqui, tá? 50%. Entrada foi aqui, stop aqui embaixo, tá? E aguardar para ver para onde vai. Não se perde mais absolutamente que esse stop está exatamente ou praticamente no preço de custo, tá? E ainda se sai ganhando aí aproximadamente 10%, tá? Bisa 3. Eu estava no quê? Eu estava em BB-DC4? É, estava. Bisa 3. Bisa 3. Entrada foi aqui nessa região, realizou 50% aqui ou aqui, não importa. Stop estava no preço de custo já, né? Eu espero. Quando realizou aqui ou quando realizou aqui, o stop veio para o preço de custo. Mas vocês podem observar que vocês podem, ao mesmo caso, vocês podem colocar o stop aqui no 1,50 aproximadamente aí, tá? E ver se vai subir mais. Quem não quiser perder absolutamente nada do que já ganhou, arrisca aí, tá? Eu não faria isso. BRKM5, BRKM5, também está lentamente aí, retornando a sua subida. Não escorregou aqui até a média dessa vez. Pode vir ainda? Pode. Eu acho que tem toda a chance de vir aqui de novo. E quem tiver ela agora, stop aqui embaixo, tá? Nessa região aqui, embaixo dessa velinha aqui, ó. Quem entrou aqui embaixo, ou quem entrou aqui, ou quem entrou aqui, ou quem entrou aqui, eu, e mesmo quem entrou aqui, já stop no preço de custo. Ou, para quem entrou aqui embaixo, eu já trairia meu stop para cá, para o pé dessa vela. Se eu entrei aqui, eu colocaria no preço de custo. BTOW3. BTOW3 também está retornando aí, bateu na 305 o pezinho aqui, olha, duas vezes. Desculpa, já falei da BTOW3 para vocês, né? Não preciso fazer de novo. Está tentando retomar aí, a sua sequência de pivôzinhos de alta, né? A gente pode até forçar um pouco a barra aqui, e enxergar aqui, alguns pivôzinhos, né? Não sei se vocês enxergam isso. Precisa ter um pouco de imaginação, né? Mas aqui, realmente, está tentando fazer, né? Se subir aqui, vai romper essa cabeça do pivô, e continua a sua sequência de alta, tá? BVMF. BVMF fez uma vela bonita hoje aí, tá? Eu não teria entrado nesse papel ainda, porque temos aqui duas médias... Desculpem. Temos aqui duas médias para servir de resistência para ela, e toda essa lateralização aqui de trás, tá? Então, eu diria que enquanto estiver aí, não dá para se fazer nada. Agora, passando a média aqui, se tiver uma chance de colocar um stopzinho curto, dá para tentar alguma coisa. Por enquanto, não. Agora, quem entrou aqui, errou? Não. Stop aqui embaixo, ela já bateu o pé aqui três ou quatro vezes, olha, nessa região. Stop aqui embaixo, nos R$11,00 aí, um pouquinho abaixo. Entrada aqui, esperar que suba mais um pouco. Subiu mais um pouco, passo o stop preço de custo, e bola para frente, tá? CCRO3. CCR também está tentando ir, não foi ainda, não vejo entradas ainda nesse papel, nem por um método, nem pelo meu, nem por outro, tá? Tem as duas médias aqui em cima, vou bater cabeça, esse topo aqui para servir de resistência, aqui atrás também tem uma certa resistência, então eu aguardaria mais um pouquinho aí. Quem entrou aqui atrás, com o stop aqui embaixo, realizou 50% aqui, realizou mais 50% aqui, e agora está olhando aí para ver o que vai acontecer, tá? Já saiu no lucro, não tem o que fazer mais agora, tem que aguardar ou partir para outro papel, na minha opinião, tá? CRUZ 3. CRUZ 3, nada a dizer, né pessoal? Por enquanto não deu ainda, está indo, quem entrou aqui, fez direitinho, fez, sem dúvida nenhuma, eu não vejo entradas, eu só vou ver entradas aqui para cima, mas aí já tem as médias aqui, então eu prefiro aguardar, mas tem toda essa resistência aqui, olha, eu prefiro aguardar alguma coisa diferente aí, tá? Por enquanto, fico olhando para ela. Quem entrou por aqui, realizou 50% aqui, mais 50% aqui, está de fora agora. Quem pegou aqui embaixo, está dentro, stop não pode colocar no preço de custo ainda, que vai ser estopado com toda certeza, tem que deixar aqui embaixo ainda, e ter um pouquinho de paciência aí, tá? CRUZ 3, CRUZ 3, também é uma vela bastante positiva hoje, quem entrou aqui atrás, que teria sido a entrada mais certa, na minha opinião, teria sido nesta região, tá? Desculpe, não mostrei nada aí, teria sido aqui, mas tem gente que entrou aqui, muito bem, o stop estava aqui, realizou 50% aqui, teve várias, diversas chances aí, e o restante da posição teria passado para cá, teria saído já da posição, tá? No lucro também, tudo deu lucro aí, tá? Teve, se não me engano, foi... Não lembro qual foi agora, foi BTW? Deixa eu ver aqui rapidamente, se foi essa BTW... Não, foi aqui mesmo, foi a CRUZ 3 mesmo, olha aqui pessoal, que eu falava o seguinte, para quem esperou para entrar acima da média aqui, olha, entrou, colocou stop aqui embaixo, infelizmente voltou e foi estopado aqui com 1,5%, 1,6% só, tá? Foi a única que deu um stop negativo para a gente aí, dessas que a gente analisa, né, e que eu falo que eu teria entrado, né? Eletro 6, parece que também foi para baixo hoje um pouquinho, né? Não, ficou na mesma, ele está fechando no topinho ali, na abertura praticamente, né? Então está batendo cabeça aqui na região do 9,30, vamos ver se consegue superar isso aí. Quem entrou aqui onde eu falava nessa vela de indefinição, stop aqui embaixo, muito bem, está subindo aí. Agora tem que tomar cuidado, tá? Eu já passaria meu stop por preço de entrada, 50%, 50% aqui para o pé dessa vela, tá? Não pensaria duas vezes, se voltar, pago o café e fico feliz. E vem 3. E vem 3, também fez uma vela positiva hoje aí, batendo cabeça na 305 e 72, tá? Se alguém entrou aqui embaixo, que foi o ponto de entrada, ou aqui ou aqui, né? Ótimo, o stop estava aqui embaixo, tinha que ter passado já o stop para o preço de custo, e talvez eu já tivesse saído, que eu teria posto aqui no pé dessa vela, tá? Quem não saiu, deixou no preço de custo, está no trade ainda, sobe o stop para cá, é a mesma coisa praticamente, né? Acho que até no preço de custo está até melhor que ali, ó. Se deixou no preço de custo, deve ter sido estopado nesta vela aqui, tá? Ontem. Então não tem jeito, agora é só ficar olhando, tá? Ah, mas agora, puxa vida, está subindo, estou de fora, é, mas não perdeu, né? Ganhar na bolsa é consequência de não perder, tá? Tenha isso em mente, não serem gulosos, vamos dizer assim, né? Ah, EZTC, EZTC3, EZTEC, EZTEC também está ali enrolando, tá? Provavelmente eu teria sido estopado aqui já, tá? Também fica de fora agora, tá? O que está me dizendo aqui é que pode cair um pouco mais ainda, tá? Ah, mas o mercado está reagindo, é, pode reagir e pode não ir. Tem aqueles papéis que eu chamo de papéis do contra. A bolsa sobe, o Bovespa sobe, eles caem, e o Bovespa cai, eles sobem, né? Não estou dizendo que esse seja um deles, mas ele pode fazer esse movimento, sim. F, I, B, R, 3, Fibria. Fibria, muito bem, quem entrou aqui, que foi o ponto de entrada, chamei a atenção para vocês, né? Várias vezes aí, ou aqui, que esperou. O ponto de entrada teria sido aqui, tá? Mas, como tinha 72 logo acima, esperava 72, entrava aí, stop aqui embaixo, ou aqui embaixo, para ficar mais curto, e foi subindo, muito bem, stop foi subindo também, stop aqui, stop aqui, provavelmente, eu teria colocado stop aqui, teria saído aqui. Quem deixou stop aqui, que era o mais certo a fazer, ou mesmo aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida, olhando esse desenho aqui, para ver onde vai pôr stop, olha a média de 4, onde ela fez fundinho, ó. Então, pelo menos aqui, tá? O certo mesmo era aqui, que ela estava até abaixo da azul, tá? Da média de 16. Então, stop aqui, foi subindo, foi subindo aqui, caiu de novo, subiu, aqui estava abaixo, podia ter saído aqui, podia. Mas, como o stop estava aqui, ou aqui, então, foi embora. Stop agora aqui, com certeza, tá? Mas, é o que eu falei, eu teria colocado já 25% do meu stop aqui, 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 25% já teria ido embora, tá? No lucro, tá? Num lucro bem razoável, né? Se a entrada foi aqui, e eu saí aqui, 25% de lucro, ou mais, tá? Em cima de 25%. Gafisa, GFSA3. Gafisa, nada a dizer, não dá pra entrar nesse papel por enquanto, tá? Se alguém entrou aqui, muito bem. Se alguém entrou aqui, muito bem. Quem entrou aqui, provavelmente foi estopado aqui. Se deixou alguns centavos pra baixo, não foi estopado. Mas, quem entrou aqui, realizou já 50% aqui. Restante da posição no preço de custo, realizou 50%, eu ponho no preço de custo, tá? Quando não ponho antes. E agora, pode até subir um pouquinho mais o stop, se quiser arriscar aí os 2,80, tá? Vai bater de novo aqui. Se passar, pode ir buscar 305, tá? Se não passar, vai voltar e pega aqui no stop, mas já vai sair com lucro nesse 50% aqui. E no 0,0 com os outros 50, não perde mais. Felicidade pra todo mundo, né? HGTX 3. HGTX, mesmo caso, mesma coisa. Tá, entrada aqui, stop aqui, muito bem. Realizou 50% lá, stop no preço de custo. Provavelmente já foi estopado ou nesta vela ou nesta outra aqui, tá? Não tem o que fazer. Ficar de fora agora, olhando, esperando um novo momento de entrada, que será, eu acho, quando superar esse topo aqui. Ah, mas pode estar comprando um topo. Pode, por isso que eu falei, eu acho, eu não sei. Depende da configuração de velas que me der aqui atrás, tá? Que me der daí pra frente. Hipermarcas. Hipermarcas, muito bem. Entrada foi nessa região aqui, tá? Fazer uma região aqui e outra aqui, tá? Duas entradas aí. Uma quando superou a 305. Quem entrou aqui em baixinho, ó. Muito bem, realizou 50% aqui, 50% aqui. E foi embora, não tem o que fazer, tá? Esse aí é um daqueles casos que não deu pra pegar de novo. Daria até pra pegar superando aqui essa região, tá? Mais um stop aqui embaixo. Mas ficaria um pouco arriscado aí, tá? Então eu tô de fora agora. Agora, quem entrou aqui e não realizou, realizou só 50% aqui, porque a 305 tava logo aqui, né? Já tinha que ter colocado stop já no preço de custo. Ou mesmo abaixo da 72 aqui. E quase foi estopado aí. Agora tá reagindo, tá? Não sei o que vocês fizeram. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. E TSA4? E TSA4 também tá indo, batendo novamente ali na 305 e 72. A entrada foi por aqui. Stop tava aqui. Stop já no preço de custo, porque já realizamos aqui com certeza em vários lugares aí pra realizar 50%. Se não realizou ainda, realiza agora, tá? Ah, mas pode subir mais. Pode, se não subir. Realiza 50%, passa o stop aqui pra baixo e fica aí aguardando, tá? Se colocou muito rente aqui, provavelmente já foi estopado também, tá? E aí não tem o que fazer. Sim, tem. Continuou subindo aqui. Deu entrada, põe stop aqui embaixo, né? Mas não é todo mundo que faz isso. JBSS3? Não é todo mundo porque psicologicamente atrapalha, né? A gente fica achando que não vai, né? Não vai arriscar de novo e tal, né? JBSS3, muito bem. Entrada aqui, nessa região. Realizou 50% nesta região. 305 e 72 bem próximas. Stop aqui. Agora stop aqui. E eu já teria passado o meu stop pra cá uma parte. Já teria saído de uma parte da posição aí. E o restante eu teria posto... Talvez aqui, ou talvez aqui, não sei, tá? Ou abaixo da 72 aqui. Lame 4. Lame 4, nada a dizer. Por enquanto, não dá pra fazer nada, tá? Quem entrou aqui ou quem entrou aqui, já realizou 50% aqui, 50% aqui. Se só realizou 50%, provavelmente o preço de stop. Tá vendo essa linhazinha verde? Acho que eu não falei pra vocês, né? Que vocês estão vendo aqui. É onde está o preço no momento, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem uma linhazinha verde aí, pontilhada, tá? Em todos esses gráficos que eu falei, tem. Esqueci de falar pra vocês lá no começo, né? Então dá pra vocês olharem pra trás e ver onde o preço vai sentir resistência ou suporte, tá? Então, qualquer hora eu ensino vocês aí. Não vai dar pra fazer hoje. Talvez semana que vem, como é que se coloca essa linha aí no gráfico, tá? É fácil. Então, Lame 4, também tô olhando pra ela aí. Se tivesse entrado aqui, realizou 50% do preço de custo, teria saído já, tá? Ainda não deu, não vejo entrados ainda do meu método aí pra esse papel agora. LLXL3, que continua a sua subida, né? Tá indo muito bem. Quem entrou por aqui, nessa região, que era a entrada, stop aqui embaixo. Eu não acreditava nesse papel, confesso. Stop passou pra cá. Eu passarei meu stop pra cá, pra baixo da 72, tá? É isso que eu faria. Realizei 50% aqui, muito bem. Os outros 50% estão aqui, exatamente onde eu realizei o meu 50%. E aí, onde teria realizado, porque não entrei, né? E aí, agora aguardar que ela atinja aqui a 305, tá? Pra sair da posição. O ganho aqui foi de aproximadamente, até aqui, foi de 59%, mais um papel aí dando o seu 60%, né? E o recente da posição aí, menos do que isso, não vai deixar de ganhar. Se continuar subindo, ótimo, né? Se subir e for lá pra cima, mais ou menos aí no 305, agora 170%. 70%, meu Deus, mas um risco muito grande, eu acho. Lupatec. Lupatec, nada a dizer, continua aí na casa dos 50 centavos, né? Velhinha, praticamente igual a de ontem aí, né? Dava até pra comprar aí, né, pessoal? Algum comprar aí sem papéis, só pra deixar em carteira aí, né? E colocar um stopzinho aqui embaixo, né? Só pra arriscar aí. Magazine Luiza. Não vou fazer, não. Magazine Luiza também, entrada por aqui, realizou 50% aqui. Stop no preço de custo. Não foi estopado aqui, por quê? Porque, aqui ó, tá vendo? Pegou, porque só colocou stop no preço de custo depois que realizou 50%, tá? Então ainda não veio. E eu já colocaria um pouquinho acima no pé dessa vela aqui, meu stop, pra ganhar um pouquinho a mais. Aí se vier pegar, parece que não vem, parece que vai tentar uma reação aí, vamos ver, né? O que que tá me dizendo? Pode subir mais. Tem mais chance de subir do que cair, na minha opinião, tá? É... MRFG3. MRFG3, também aqui nesse suporte, aqui, 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 tá? Deu entrada? Deu, pra quem gosta desse tipo de trade, eu não teria entrado, tá? Eu teria aguardado um pouquinho mais, alguma sinalização a mais aí. Mas, quem entrou aí, stop aqui embaixo. E fica aí aguardando pra ver o que vai acontecer. MRV. MRV tá indo embora, muito bem. Quem entrou aqui, deu entrada aqui nessa região, deu entrada aqui nessa região, deu outra entrada aqui nessa região. Tá subindo, realizou. Quem entrou lá atrás já, realizou 50% aqui. Quem entrou aqui, tava pertinho, né? Mas se realizou, ótimo. Se não realizou, melhor, né? Que tá subindo. Eu já passarei meu stop pra cá, olha. Tá? Embaixo dessa vela aqui, ó. Ou dessa, ou dessa. Não sei qual é que tá mais baixo aí. Colocarei meu stop aí. Se realizei 50% aqui, ótimo. Coloco 50% aqui, não perco mais e vou feliz. Tá quase chegando já na 305 pra fazer a saída definitiva aí, tá? Com os outros 50%. Natura. Natu 3. Natura também ainda não deu uma realização. Chegou próximo aqui, desse topinho anterior aqui. Quem fez a realização aqui, fez direitinho. Quem não fez, está no trade. Não passou ainda o stop para o preço de custo, porque não realizou 50%. Mas se passou, saiu fora, né? Se não passou, está no trade ainda. Mas quem está com o stop aqui embaixo, ainda está tentando chegar na 72%, só que está demorando e vem caindo a média, né? Então, tem que ficar bastante esperto aí. Já coloca agora no preço de custo, se é que já não saiu aqui. E fica esperando aí, tá? Eu provavelmente já teria colocado no preço de custo e teria saído aqui. OGXP3, ué? Vou fazer esse papel agora, não. OGXP3 está indo embora também, que entrou aqui, fez muito bem, tá? Os stops foram subindo aqui lentamente. Eu colocaria aqui agora, nesta regiãozinha aqui dos 60 centavos, tá? Entrei aqui mais ou menos a 50 centavos, vamos ver quanto deu aqui, qual era a máxima aqui. Era 44, entrei em 45, 46 centavos e está em 81 centavos agora. Muito bem, está tentando atingir a média móvel de 72. Chegou lá, realiza 50%, passo o resenso da posição para o preço de custo e aguarda, né? Mas eu já estaria subindo o meu stop aí, faz tempo que eu tivesse comprado esse papel. OSXB3. OSXB3, nada a dizer, está indo e voltando aí. Eu estaria fora também, quem entrou aqui já foi, provavelmente já foi estopado, né? Está vendo a linhazinha do preço aqui, verdinho? PDG3, PDGR3 está indo embora, teria dado uma entrada aqui, teria dado outra entrada aqui. Quem entrou aqui não foi estopado, porque aqui está no mesmo nível, tá? Realizou 50% aqui e agora a restante da posição já no preço de custo, 1,80 aproximadamente aí. E esperar que isso aqui vá subir, né? Mais, não sei onde está, 305, deve estar lá em cima. Está ali, 3,21, tá? Esperar que chegue pelo menos uns 3 reais aí, tá? Tem outra resistência aqui, esse topinho aqui. Está vendo a linha do preço aqui? Olha como é bom a gente ver essa linha. A gente vê onde vai sentir mais ou menos a resistência aí, tá? Então eu acho que pode sim chegar pelo menos aí nos 2,70, 2,80, tá? Mas, quem entrou aqui, estava o preço aqui, realizou 50% aqui, estava o stop aqui, né? Desculpe, realizou 50% aqui, passo o stop para o preço de custo ou, já põe aqui, né? Quem gosta de arriscar, né? Embaixo dessa vela aqui. E vai subindo junto aí, tá? Se voltar, não vai perder nada, vai sair no lucro do mesmo jeito. Nossa, queridinha, PETR4, né? Já foi uma das maiores estrelas da bolsa aí. Atenção, pessoal. Realização total aqui, tá? Já deu. Falar que não deu, está errado. Entrada aqui. Realizou 50% aqui. Realizou os outros 50% aqui. Isso já deu aí nesse trade, mais ou menos, vamos dizer aqui, 15% ou mais, tá? 15,5% aí. Tem que ficar muito feliz, ganhou 15% em dois meses, nem em dois meses, tá? O que dá 7,5% ao mês aí de rentabilidade, tá ótimo. Ah, mas se passar aqui e continuar subindo? A gente vai ver o que acontece aqui agora. Se passar e der uma chance de entrada, entra de novo. E aí põe o stop curto. Ou aqui, ou aqui, já fica meio longo, né? Mas a gente tem que ver o que vai acontecer aí amanhã ou depois. Ou seja, segunda ou terça. Por enquanto, eu teria saído aqui, tá? Não pensaria duas vezes. Deixa eu ver o semanal da Petro. Semanal da Petro. Vamos lá, internet, por favor. Aí, obrigado. Batendo cabeça também na 72, ou bem próximo disso. Pode subir mais um pouquinho ainda ali, né? Agora, pode fazer o que fez aqui, né? Passa 72, volta. Passa, volta. Passa, volta. Passa, volta. Pode chegar aí. Próximo dos 19 reais, né? O que está me dizendo é que vai subir mais, tá? Mas, eu não esperaria. Ganância não leva a nada. Muito pelo contrário, leva a prejuízo. POMO 4. POMO 4, também nada a dizer. Quem entrou por aqui e realizou 50% aí, está vindo. Quem colocou no preço de stop, o stop no preço de custo, desculpem. Está mais ou menos com o stop aí. Está no trade ainda com os outros 50%. Se estourar para cima, ótimo. Se vier para baixo, vai pegar o stop, mas vai sair no lucro também. Sabesp SBSP3. Nada a dizer, continua vindo aí, né? Eu estou falando isso faz tempo. E não deu. Deu uma meia chance de entrada aqui ontem, né? Um stopzinho curtinho aqui embaixo. Quem fez isso, fez bem. Mas, o que está me indicando é mais queda aí, tá? SUZB5. SUZB5, ótimo. Quem entrou lá atrás, beleza. Quem entrou aqui também. Quem entrou aqui também. Quem entrou aqui também. Foram várias entradas. Vamos pegar essa última aqui como referência. Entrada aqui. Stop aqui. Muito bem. Subiu. Foi embora. Está acima das médias. Está aqui a média de 305. Está aqui a de 72. Não dava para realizar nada, né? Mas, vamos garantir alguma coisa. Põe 25% aqui. Põe 25% aqui. E os outros 50% deixa. Ou no preço de entrada. Ou deixa 25% mais aqui. E mais 25%. Se vier, vai pegando em escadinha. Vai saindo lucro. Não tem problema nenhum, tá? Se continuar subindo daqui, ótimo. Vamos embora. Team P3. Eu não sou ortodoxo, não. Na análise técnica. Eu prefiro ganhar. Team P3. O que está acontecendo aí? O que eu vejo aí, pessoal? É o seguinte. Quem entrou aqui. Muito bem. Ponto de entrada. Ponto de entrada. Ponto de entrada. Estopes no preço de custo. Tá? Ou aqui já. Tá? Agora, eu estou vendo aqui uma pequena lateralizaçãozinha aí, tá? Não está indo para lugar nenhum. Enquanto estiver acima desse fundinho e abaixo desse topinho, para mim está lateralizando. Mas, as médias estão apontando para cima. Está enfraquecendo um pouquinho, na minha opinião, tá? Porque senão eu deveria ter ido. Então, tem que ficar esperto. Quem quiser ganhar mais um pouco aí, põe 25% aqui de stop, 25% aqui e deixa o restante no preço de custo. Eu deixo aqui, mais ou menos aí, uns 8,30, tá? E aguarda para ver o que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Os 25, os em Minas, também está apoiando na 305. Pode continuar subindo daí? Pode. Enfraquecer um pouquinho nos últimos dias aí, tá? Entrada foi aqui. Muito bem. Bom lucro. 50% de realização aqui. 50% de realização aqui. Muito bem. O que eu falava era o seguinte, né? Se subir daqui, dá para entrar de novo com stop curto. E subiu, foi lá para cima. Já stop no preço de custo. Já teria sido estopado aí no custo, tá? Então, estou de fora aguardando um novo momento aí para elas. Se fizer a segunda-feira uma nova máxima. Aqui, tá? Vou tentar desenhar aqui. Não deu. Espera aí. Se tiver uma nova máxima aqui, sem fazer nova mínima, compra aqui com stop aqui embaixo, né? E tenta ver o que vai acontecer. É um risco pequeno para quem já ganhou aí os seus, uma média de, vamos dizer aí, 30, 33%. Deixa eu ver para cá, para poder enxergar melhor. Média de 34% aí nos em Minas, né? Vale 5. Mesma coisa, tá pessoal? Não está querendo passar daqui, tá? Então, eu teria realizado já o restante aí. Mas quem realizou 50% aqui, passou o restante da posição para o preço de entrada, eu já teria passado agora para cá, 50%. Se não tivesse passado para cá. Então, põe 25% aqui, 25% aqui, né? Do restante, ou seja, do restante. Realizou 50% aqui, sobrou 50%. Põe metade do 50% aqui, ou seja, 50% do 50% aqui e o restante aqui embaixo. E vê para onde vai isso aí, tá? Agora, quem realizou aqui o restante, aguarda. Amanhã ou depois, superou aqui a média de 350, entra de novo com stop curtinho aqui. Não é bem curto, mas dá para entrar, porque já teve um ganho bom aí também, né? Um ganho de aproximadamente, vamos chutar aí os seus 15%. Vai 14,5%. Vamos voltar aqui para o WinFoot. Ver o que está acontecendo. Vai fechar daqui a pouquinho. Está subindo, está forte. A linhazinha verde dele está em cima aqui do Fibonacci, né? Desse 61,8% do Fibonacci, que é essa linha pontilhada mais forte aqui. Se conseguir superar aí, eu acho que tem toda a chance de buscar 305. O que está me mostrando é que vai continuar subindo, tá? Não está me mostrando queda, não. Então, quem tiver com stop aqui embaixo, está feliz. Realizou 50% aqui. Acho que deu uns 4.300 pontos, mais ou menos, né? Mais de 4.000 pontos. E se chegar lá em cima, vai dar aí... Não vou chegar muito lá em cima. 10.000 pontos, vamos dizer, 10.500 pontos. Então, um ótimo trade, né? Isso aqui, para mim, é um movimento de alta numa tendência de baixa. Há quem diga que a tendência já virou, mas para mim ainda não, tá? Então, atenção aí, pessoal. Claro que já veio buscar os fundos de 2008, então pode ser que já tenha virado. Então, tem vários conceitos aí que a gente tem que levar em conta para analisar isso, tá? Para mim, ainda está em queda. Então, eu prefiro tomar cuidado. Acho que isso aqui foi só um repique. Está sendo um repique, um movimento de alta contra a tendência, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até segunda. Bom fim de semana a todos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e dar um like, tá? Um abraço e até segunda.